Clima de nada, não é balonarte Eu vou pro rolê, tô com caixadão Ela se achando, ela é misteriosa Mas só quem fofou, esquilo do balão Seja no mar, no céu tô carente Minha estrela corrente, me traga emoção Já tô cansado dessa faculdade Daqueles que me chamam de amor Então eu falo pra menina Não me chame de mozão Já te disse que eu só quero fumar uma roupa Fumou bom, mas achei que tu era certa Mas aí eu, aqui não, não conheci eu Pra pessoa que roubou meu coração Ela também quer fuma, racha Junta um tabaco, mina, faz parte Bolo com prensa, mas isso é arte Carcar do network e um galo covarde Amor, cê tá triste, não fica assim Sem seu sorriso eu tô bem perdido Eu não sou fit, tô mais pras mim Manos, futuro, você comigo Desde bem cedo, eu já sonhava que a nossa história ia se prolongar Lembro de nós lá na quinta série Ou sexta série, mina, eu sei lá O que importa era o sentimento que eu já sentia Passava lá, depois de muito tempo Pra mim foi, surpreendente poder te encontrar Agora que nós tá junto de novo Eu vou te provar, sou um cara novo Quero ir pra roça, comer seu sogro Espero que tu não me dê mais bolo Mas também te machuquei, sei que sim O tempo curar, tudo é verdade Curou toda a raiva que eu tinha em mim Com a vapor desse céu, quando tá de tarde Eu vou te provar, eu vou te provar